E vamos voltar a falar novamente com o trio nordestino, Luiz, estávamos passando as matérias aqui, você estava comentando, eu sei que você é Vitória, rapaz, um pontinho. Eu estou com Vitória, desde quando, na época de Jorginho, o Jorginho ponta-direita, né, o Diabo Loro, jogava na ponta-direita, eu sempre acompanhei a Vitória. Mas um pontinho em 15 disputados... Rapaz, eu infelizmente não sei o que está acontecendo com o Vitória, né, porque ele jogou um bom futebol, principalmente com o Bahia, né, com o Bahia, as duas partidas, na primeira lá no Barradão, né, e o Bahia estava ganhando de 2x0. Não sei como é que o Vitória virou em cima do Bahia, porque o Bahia tem um elenco fortíssimo. Tem o título do Bahia, mas agora vira a chave para melhorar a situação do Brasileiro também. É, vamos ver, porque o Oswaldo parou de jogar bola. Jogava bola pra caramba, depois começou o Campeonato Brasileiro, diminuiu. Esqueçamos essa fase ruim, vamos falar sobre coisa boa, sobre forró, sobre esses 66 anos, está me dizendo que foram mais de 40 trabalhos, né? 40 viris, né? Centenas de músicas gravadas. Começou em 63, porque eu não conheço aquela música. Tu tá comendo vidro, não pai, tô chupando pedra da... Foi o primeiro sucesso do trio. Daí começou a alavancar, eu sei, conhecido, mais de 40 venezes, e todo o LP que o Trino Andestino gravava, né, sempre tinha que falar da Bahia. Porque o menino era a Bahia no roxo, né? Ai, Bahia, Bahia que me deram lá, pra me deitar na areia, na praia da Maralina, pra ver aquelas meninas. Eu vou à Bahia, eu vou. Então, foram muitas coisas boas, né? O repertório, ótimo. E o Trino Andestino, por sinal, sabia, escolheu o repertório, que até hoje está nas graças do público, né? Dos fãs. Luiz, tudo começou com o seu pai, claro, né? Um dos fundadores, o Lindu, junto com outros, fundaram lá em 58, não é isso? 58. Até então, meu pai era... Era a música do pai do Micinho. Sim. Do ex-Eclético Banana. Ele tocava Triângulo, e o Zé Elias tocava... Não, Zé Elias Alves tocava Sonfone, e meu pai tocava Triângulo. Ai, depois, Coronel e Cobrinha, tinha um trio chamado Azeitona e Seja Vaqueiro. Só que a Azeitona voltou para o Ceará, e o Cobrinha Coronel estava sem o Sofoneiro. Ai, teve um rapaz que comentou, rapaz, tem um Lindu, que toca com o Elias Alves, né? Que veio a ser o pai do Micinho, que era excletico, inclusive, meu sentimento, o Micinho que faleceu, né? Que era muito fã dele, né? Ai, chamaram o Lindu. O Lindu fizeram um teste. Ai, o Lindu entrou no trio. Mas não tinha um trio específico, era Triângulo Nordestino, era um trio. Era um trio. Ai, foi convidado por o Rodorinha, outro conterrâneo nosso, baiano, que levou lá para o Rio de Janeiro. Ofereceram uma gravadora. Ó, tem uma gravadora que eu vou oferecer para você. Agora, a alimentação é com vocês mesmos. Os garotos novos, né? Querendo se expandir, ser conhecido nacionalmente, foram. Foram para o Rio. Ai, gravaram o seu primeiro LP. Ai, foi segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente. Vocês fazem o legítimo forró pé de serra, né? Estão nessa tradição, você respeitando a tradição que foi do seu pai. Agora, como é que é para vocês perceberem outros estilos, outras bandas que estão aí chegando? Porque vocês mantêm a tradição e até abraçam ao dos públicos, inclusive jovens estão se aproximando. Então, eu já acompanho o trio nordestino desde criança, né? Desde adolescente. Sim. Então, eles faziam a mesma coisa. Naquela época, o trio nordestino se expandia com o Roberto Carlos, Gerra Adriani, né? É vinha. Podia passar o sucesso que for, então, ele sempre mantinha a sua tradição. A mesma coisa que o trio agora. Atual, está mantendo. A gente não tem o que falar, né? Tudo é música, né? E sempre tem que manter a nossa tradição. E dando continuidade, um belíssimo trabalho. A gente tem que pensar na gente, né? Pensando no trabalho lá dos anos 40, 50, que eles fizeram e dando seguimento. E Deus nos dando força, dando saúde para que a gente possamos aí, até não sei como, continuar com essa instituição. E nesse mês de junho tem muita coisa. Você pode conferir, inclusive, aí nas redes sociais. A agenda completa vai aparecer aí na tela. As redes sociais do trio nordestino para você. Se quiser acompanhar, tem muitos shows aqui na Bahia. Cardeal da Silva. Como? Cardeal da Silva, a gente vai fazer. Cardeal da Silva. Também, né? Tem a lista. Alagoinhas. Amélia Rodrigues, eu sei que tem. Amélia Rodrigues, você comentou ali. Carrafar na 1. Rapaz, quando eu entrei no trio, em 1993... Brumadinho. É, Brumadinho. Em 93, quando eu entrei no trio, fui para Carrafar na 1. Sim. E hoje estou voltando, mais de 30 anos, voltando para Carrafar na 1. Fizemos um São João lá. Quanto tempo, né? Exatamente. Luiz, obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado. A gente gostou bastante, né? Essa hora de forró, todo mundo arrastando os móveis, fazendo o legítimo forró pé de serra. Gente, o TV Revista fica por aqui. Outras informações às 6h30 no TV Notícias. Boa tarde para você. Um excelente dia. A gente pode fechar com música? Bora lá? Com certeza. São João, né? Na emenda. Vamos emendar? Bora! Bora! Eita, coisa boa! Naime, amarra a corda direito. Naime, pra acordar não repetar. Naime, bateu um nó de refeiro. Quero um pouco satisfeito. Brincando de imitar. Naime, tem moça que quebra as duras. Naime, tem moça que não pode imitar. Naime, faz cantada de viola. Uma rima, tá? Vamos imitar, menino! Ê, TV Revista! Ha, ha! Ô, gente, meu filho! Ê! Vixe, marinha! Naime, eu vou fazer um mijinho. Naime, de conta de caroá. Naime, é um trabalho bonito. Mulher torcendo com o pico. Fazendo a conta coxada. Naime, e os velhos só vão brincando. Naime, e os de pente eram pra brigar. Naime, a tristeza crudou. Vovô, engano, vovô. Vamos se merda, Mauro! Vamos se merda! Ha, ha! Ô, gente! Naime, da amarra, acorda direito. Naime, pra acordar, não arrepentar. Naime, mas deu um nó de respeito. Quero um pouco satisfeito. Vem canto de emendar. Naime, tem moça que quebra jura. Naime, e depois não pode.